Música Foram empossados na manhã desta quarta-feira no auditório da Casa dos Conselhos os membros da 12ª Gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para os próximos dois anos. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão normativo, consultivo, deliberativo, controlador da política de proteção dos direitos da criança e do adolescente em todos os níveis. Ele é composto por 24 conselheiros, membros da sociedade civil e do poder público municipal. Esse processo de inovação é importante porque oxigena o Conselho. As pessoas que aqui participam do Conselho não ganham nada, são voluntários, são pessoas idealistas, são pessoas comprometidas com a causa, são pessoas que dedicam parte do seu tempo, da sua vida, em prol das nossas crianças e adolescentes do município. O secretário Flávio Schecker falou sobre a implantação no município do programa Pronatec Aprendiz. Um projeto piloto do Ministério do Desenvolvimento Social para que adolescentes, a partir de 14 anos, possam já, na condição de jovem aprendiz, frequentar trabalhando as micro e pequenas empresas e, ao mesmo tempo em que trabalham, já fazem o seu curso de qualificação profissional, podendo ser contratados por essas empresas no final do seu período de estágio. Isso é muito importante, sobretudo porque nesse primeiro momento nós estamos recrutando exatamente esses adolescentes que estão hoje no acolhimento institucional e que precisam, mais do que ninguém, do olhar das políticas públicas. Os conselheiros que tomaram posse nesta manhã destacaram a importância de fazer parte deste grande projeto. É uma oportunidade grandiosa de poder garantir os direitos da criança e dos adolescentes. A proteção à criança e ao adolescente é um tema muito fundamental e nós, como sociedade, de maneira geral, representantes do governo ou da sociedade civil, temos que assumir esse compromisso que, além de ser legal, é uma prática nossa de cidadania acima de tudo para resguardar esse lugar de proteção que toda criança e adolescente no seu tempo de crescimento e de desenvolvimento merecem ter.